E aí galera, sabe onde nós estamos? Em Pedrinhas Paulista, a cidade mais italiana da minha região É uma cidade bem pequenininha, mas muito gostosa de se visitar E vocês vão conferir tudo E aqui a gente está na entrada da cidade Já tem essa entrada muito bonita, bandeira da Itália e bandeira do Brasil E vamos lá conferir então um pouquinho o que tem nessa cidade Vocês estão animados galerinha? Sim! Valerias! Gente, olha o correio, estilo italiano também E a gente está chegando na pracinha central de Pedrinhas Uma pracinha muito bonita E toda a gente se chama Os lágrimas para aqui para estudar Olha! Que beleza! Essa praça chama Praça Monsenhor Ernesto Montaner Acho que é isso E olha só que legal essa frase Mede-se a felicidade de um povo pela beleza de sua cidade Muito bem! Então cuidem bem de Pedrinhas Paulista, né? Mantenha essa praça bonita que está show de bola E aqui é um coreto em Memorial aos Pioneiros Brasileiros Aí tem os nomes aqui, ó E gente, esse coreto é impressionante Que a voz ressoa muito Então você fala aqui, ó E dá mó eco Muito eco Então é isso, gente Olha só o eco que dá Essa concha, né? Essa cúpula Muito interessante Será que eu canto aqui? Bora cantar? Bora cantar! Então vamos lá! Vamos cantar, hein? Cantar um hino antigo Um hino de Inário Né? Fala! Já refugia a glória eterna De Jesus o rei dos reis Brevemente Esqueci a lenda A gente vai cantar Já refugia a glória eterna De Jesus o rei dos reis Brevemente os reinos deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vida Vai se mostrar cada vez Vencê-lo Vem Jesus Agora vem a glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia De novo Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus Muito legal essa cúpula, né? Então vamos conhecer agora o restante Ó como muda a voz, gente Cadê meu retorno? Atenção, atenção Cadê o retorno? Ó, vamos conhecer o restante da praça Olha só que bonitinha E ela tá toda enfeitada de luzinha Então à noite deve ficar muito bonito isso aqui, viu? Ó, tem um outro palquinho aqui também Ó, muito legal Ó, quem tiver a oportunidade de vir à noite aqui, ó Lotado, forrado de luzinha Deve estar muito bonita essa pracinha Corre, corre, crianças Aqui tem os soldados, né? Soldados romanos Lembra muito filme antigo, né? Olha só Então a praça inteira, gente Tem as estátuas de soldados romanos O Natal já passou alguns dias Mas a cidade tá em clima natalino ainda, gente Olha só que bonitinho Toda a decoração Muito bacana, né? Olha que fofinho, gente Amei essa decoração Tá bem lindinha Neve Neve nesse calor Que hoje tá a mais de 30 graus, hein, gente? Hoje tá pegando fogo no mundo Basicamente, a cidade foi fundada pelos imigrantes italianos que vieram pro Brasil Então aqui, ó, tá Homenagem a estes imigrantes que vieram de terras distantes E que tudo deixaram para adotar e honrar esta nova pátria Olha só E aí eles colocaram os nomes, né? De toda a galera que veio da Itália pra cá E olha que interessante Aqui nós temos os brasões das regiões da Itália Muito legal, né? Vou filmar pra vocês, ó São 20 brasões Aqui Bom, gente, essa é a igreja catedral Aqui de Pedrinhas Paulista Uma igreja muito bonitinha, né? De tijolinho à vista Mas ela está fechada Mas, ó, só a parte de fora já é bem bonita Esse aqui é o teatro municipal Olha só, todo estilo italiano Muito bonito também Então a cidade tem essa pegada dos pontos principais Eles serem no estilo italiano O que torna a cidade turística, né? Porque muita gente da região, das cidades ao redor Vem conhecer a cidade de Pedrinhas Paulista Por essa questão E também porque é uma cidade total italiana Praticamente toda ela é italiana E quem nasceu aqui são descendentes de italianos E é isso, gente É muito legal ver essa construção maravilhosa Por dentro o teatro também é lindo Vale a pena conhecer E é isso aí E aqui é o centro cultural de Pedrinhas Paulista Também, ó Muito bem arrumadinho Né? Essa parte de fora Muito bonitinho Nós estamos passando aqui bem rapidinho, né? Pela cidade E está fechado E quem sabe eu volto outro dia, né? Ó, eu no meio da selva Quem sabe eu volto outro dia Para poder gravar, né? Com o centro cultural aberto Visitando a igreja também O teatro, né? Então esse videozinho vai ficar assim Mais os locais externos Daqui de Pedrinhas Paulista E eu volto para filmar o externo E o interno também dos locais outro dia E aqui é o restaurante Terraço Que é Cantina Raízes da Itália A gente entrou lá Um espaço bem bonito Muito bacaninha Então se você vier almoçar Eu não sei se eles fazem janta também Vale a pena visitar E aqui eles estão construindo Olha só Uma réplica, né? Do Coliseu Está em construção Não está aberto ao público Mas acho que vai ficar bem legal Ficar bem bonitinho já Com banheiros, ó Vai ficar bem legal E nós vamos conhecer a praça Ali do ladinho Vai ser mais uma atração Aqui de Pedrinhas Paulista Gente, eu vou dar uma espiada Pelo portãozinho que está aberto aqui Virar a câmera E aí, ó Está em obras, né? Mas, gente Já imaginou se isso aqui vira, né? Um Coliseu A réplica, né? Mas vira um palco, né? Para apresentações Creio que seria muito legal Vamos esperar para ver Como que vai ficar essa construção Depois de pronta Vou ter que voltar mesmo Para Pedrinhas, né, gente? É isso aí Que praça deliciosa Cercada pelas árvores Dando sombra em praticamente toda ela Creio que aqui seja água, né? Água mineral Olha só Olha Que delícia Para tomar uma aguinha Na fonte Essa seria uma pracinha Que se eu morasse aqui Eu viria quase todos os dias Todos os dias Porque é uma delícia O sol O sol hoje aqui em Pedrinhas Está Está quente Mas está gostoso Está bem gostoso O dia Ainda bem que eu passei protetor solar Antes de vir para cá E olha que refresco Essa praça, gente Muito bom Cheguei na hora do piquenique Aqui na praça, né, gente? E eu vou sentar para tomar também, né? E a pracinha tem os aparelhos de academia Olha só E aí, Gui, está gostando do passeio? Eu estou gostando Olha lá Eu estou gostando Vai lá fazer um pouquinho Então vai Vai lá brincar Cuidado Cuidado Vai, Samu Cuidado Tira Isso Muito bem Vocês estão curtindo, galera? Amém 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 E olha que chique Esse salão de festas Muito bonito, né, gente? Bem cuidado A pintura Tudo muito bonito Amém 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 E nós viemos aqui na chácara Azurra E aqui é o mini museu da saudade de Pedrinhas Paulista Ele foi inaugurado em 19 de setembro de 2021 Muitos utensílios antigos aqui E olha só que legal do museu Tem todos os nomes Garrafão de vinho de 1983 Perro de passar roupa lá do ano de 1952 Todos tem as plaquinhas Muito legal Esse não é que é a plaquinha Ah, esse aqui a plaquinha tá com defeito É bonito Olha os dinheiros antigos E muito legal essa ideia Porque é uma chácara particular Que abriu esse mini museu Olha só Muito legal, né? Mais um atrativo aqui pra Pedrinhas Paulista E olha só que belezinha essa pracinha, gente Olha os detalhes dos banquinhos Muito bonita Muito bonita Toda a estrutura Ó, Pedrinhas tá de parabéns Pela estrutura da cidade Uma cidade pequena De três mil e poucos habitantes E tá bem cuidadinha Olha que bonita Essa câmera municipal De Pedrinhas Paulista Muito bonitinha, gente E é isso, galera A gente veio nessa viagem Muito curtinha aqui pra Pedrinhas Mas foi muito legal, né? Muito bom, gente Vale a pena Recomendo Venha conhecer É isso mesmo E é o que a gente falou Pedrinhas é cercado por árvores O que eu gostei da cidade é isso A gente visitou alguns bairros daqui E sempre tem uma pracinha ou outra Com muitas árvores Muito bonitinha Tá bem cuidada Parabéns Administração de Pedrinhas Continue cuidando da cidade Continue fazendo atrações Pra galera da região Vir aqui E é isso Se inscreva no canal, galera Você que assiste os meus vídeos Lala Aventureira Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilha É isso aí Manda no grupo de WhatsApp Da avó, da tia É isso aí Eu tô derredendo Quem estiver vindo do Paraná Sentido Londrina Passando a ponte ali Do Paraná Parame Tá pertinho Pertinho mesmo Tá parado aqui Pedrinhas É isso Tchau, gente Tá na hora de dar Tchau Até a próxima